Vamos falar aqui com o Wagner Rodrigues, que é o comandante da Romu, que vai trazer a informação e vai contar como é que aconteceu esse fato. Wagner, boa tarde. Boa tarde, Loares. Boa tarde a todos nos assistem, meu irmão. Tudo bem? Me conta, conta pra gente como é que foi esse atendimento, ou seja, que foge da área de segurança, mas não deixa de ser um atendimento social. Claro, Loares. Uma surpresa pra nós, ontem no final da tarde. Uma satisfação também. Nós aí, durante o nosso treinamento, todos os guardas civis metropolitanas de Goiânia, passamos por treinamento de primeiros socorros pra saber agir na situação dessa, que envolvam idosos, mulheres, grávidas, crianças, bebês também. E essa mulher começou a dar a luz em casa. A vizinha fez os primeiros procedimentos ali, deu a luz, o parto ali foi concretizado, mas teve complicações e aí ela ligou no funcional de Romu pedindo ajuda, pedindo socorro urgente, porque a mãe não estava bem, a criança, segundo ela, também estava rocheando, não conseguia chorar. Nós deslocamos o mais rápido possível até o residencial Santa Fé, conseguimos aí pegar essa mãe, pegar essa criança, já fomos com a viatura nossa aí de suporte, uma viatura mais ampla, além da barca que estava ainda abrindo o caminho, já prevendo a necessidade de talvez levar para um posto de saúde. Prestamos os primeiros socorros ali, principalmente os emocionais, pra aquela mãe se acalmar, ficar mais calma naquela situação. E conseguimos chegar até a UPA e Itaipu, onde fomos muito bem recebidos pelo pessoal daquele centro médico ali e puderam aí dar o suporte imediato para a criança e para a mãe. Agora, vocês tiveram contato depois para saber como é que está essa mãe e filho? Como é que está? Perdão, Lázio, eu não consigo te escutar. Vocês tiveram contato depois para saber como é que ficou após o atendimento lá na unidade de saúde? Sim, sim. Depois dos primeiros procedimentos ali, todos os que eram necessários, essa mãe foi transferida para a maternidade de Dona Iris, está super bem, tanto ela quanto a criança, uma bebê, uma menina, é o quinto filho dela, graças a Deus, tudo de acordo com aquilo que precisa estar. Mais uma vez aí, um serviço prestado pela Guarda Civil através da Romu, em prol da sociedade, ficamos muito felizes. Chegando ao final do ano, um presente para nós, um ano extremamente produtivo para a gente, muito feliz, estamos muito grátis a Deus, temos efetuado esse trabalho aí, graças ao que tem nos designado em nosso prefeito Rogério Cruz, nosso comandante Velho do Paranjo. Então, Louros, agradecer à sociedade goianiense, agradecer a vocês da TV Record Goiás pelo apoio que tem dado, pela credibilidade, pelos nossos serviços que vocês têm mostrado, e a sociedade tem sabido aí a quem chamar quando precisa, ou em ocorrências policiais que precisam de intervenção nossa em combate ao crime, quando também precisa salvar a vida, porque o nosso primórdio enquanto Guarda Civil é a preservação da vida. Aliás, aproveita e coloca o telefone do Romu aí, né, tem um WhatsApp, inclusive, para você que precisa, né, fala o número aí, Wagner, por gentileza. Louros, nosso número aí, que está 24 horas à disposição, 995749570, 24 horas, é o WhatsApp também, pode ligar, pode mandar mensagem, que todas as coisas que chegam para a gente, nós atendemos. Repete o número para a gente. 995749570. Esse é o telefone, coloca na sua agenda do celular, né, vai que, tomara que você não precise, mas se precisar, você pode contar aí também com o pessoal da Romu. Wagner, muito obrigado aqui pela participação, boa tarde para vocês. Louros, eu que agradeço a oportunidade, boa tarde a todos, Deus te abençoe, meu irmão. Amém, obrigado, viu?